Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de capacitação para instrumentos de cordas do projeto Orquestrando o Brasil. Hoje a nossa aula vai abordar a questão das mudanças de posição. Depois que vocês fizerem vários exercícios propostos e a sua forma da mão já está mais estável e a sua afinação está mais estabelecida, então a gente tem a primeira posição, a gente já viu onde há a quarta posição, é importante também vocês saberem que entre elas nós temos a segunda posição, que é quando a mão anda mais meio tom ou um tom, depois a terceira posição é onde a gente substitui onde está o quarto dedo, a gente põe o primeiro, essa é a terceira posição, mas mais para frente a gente pode aprofundar isso. Porém, diante dessas posições a gente vai caminhar por elas para conseguir tocar no grave até o agudo. Importante a vocês saberem também, se a gente estivesse fazendo um mapa, um mapa geográfico do violoncelo, olha só, a gente parte dessa corda super grave, aqui a gente tem a primeira posição, depois a gente vai subindo, passando por outras posições, quarta posição. E agora, como a gente vai mais para o agudo? A gente usa o nosso polegar. E daqui a gente continua indo para o agudo. Então o violoncelo, para quem não sabe, ele é um instrumento que tem uma textura muito ampla, ele tem os graves, que se compara ao contrabaixo, tem os médios da viola e tem até os agudos do violino. Mas calma, tem um tempo para chegar até lá. Hoje eu quero trabalhar com vocês as mudanças de posições, principalmente da primeira posição para a quarta, que a gente vai usar bastante nos primeiros anos de estudo. Independente da mudança de posição que você vai fazer, existem alguns princípios que servem para todas elas. Quais são? Quando você está em uma nota e deseja alcançar outra em outra posição, você deve sempre ter essa sensação de relaxar o braço na nota que você está. Depois você vai calmamente deslizar a sua mão para uma outra posição, quer seja uma posição assim pertinho, quer seja uma posição bem mais aguda, uma distância maior. Vamos fazer um pouco esse exercício? Então, sem se preocupar ainda com a afinação, coloca a forma da mão na primeira posição, relaxa, desliza. Sem se preocupar com que dedo você vai colocar, mas sempre apoia, desliza, chega. Como se você estivesse num trampolim ou num pula-pula, você apoia, desliza, salta e chega novamente. Isso é muito importante, porque normalmente a gente muda de posição assim, tenso, com o braço duro, e aí a gente com certeza vai ficar tenso, vai chegar na próxima posição com um som feio e com uma afinação não precisa. Uma coisa muito importante quando você vai fazer a mudança de posição é que você lá dentro da sua cabeça, você consiga ouvir, você pode até cantar essa nota no começo, para que nota você está indo. E a gente não vai mudar de posição olhando para cada lugar. Eu sempre falo para os meus alunos que os olhos dos instrumentistas de coda estão nos ouvidos. A gente está o tempo inteiro pensando, se conscientizando se aquele som é adequado. Então, vamos treinar um pouco da mudança da primeira posição para a quarta, que é a que vocês mais vão usar daqui para frente. Vamos fazer primeiro a movimentação do braço, ainda sem tocar, para que a gente busque essa leveza na mudança. Então, imagine que você apoiou, cotovelo levou a sua mão para uma próxima posição. A quarta posição, ela é relativamente fácil de a gente achar também, pela sensação, pela percepção, porque é onde o nosso polegar apoia, no fim do braço, está vendo? Então, o nosso polegar, ele vai ser um guia. Ele vai deslizar e a gente sabe que, dependendo do cello, vai ser ou o primeiro ou o segundo dedo que vai estar na mesma direção. Então, você tem que testar isso no seu instrumento. Então, vamos perceber. Busque esse solo. No meu cello, o primeiro dedo fica bem na mesma linha do polegar. Talvez no seu, seja um pouco nessa direção. Então, procura reconhecer isso no seu instrumento. Muito bem. Agora, você vai vir daqui na primeira posição, vai sentir que o seu cotovelo dá um impulso e o seu polegar desliza para a quarta. Faça isso algumas vezes, em todas as cordas. corda lá, olha. Corda sol agora, olha. E corda dó. Isso vai te ajudar a você não ter tensão na mudança. Pode praticar algumas vezes isso. Agora, vamos tocar as notas. Da primeira à quarta posição, eu vou usar um exercício de um livro chamado Cello Mind, bastante recente, de 2017, do professor Jensen, um excelente pedagogo do violoncelo. E ele propõe esse exercício. Eu vou deslizar cada dedo meu da primeira para a quarta. Então, o primeiro do primeiro dedo, primeiro dedo, depois segundo dedo, segundo dedo, terceiro dedo, terceiro dedo, quarto dedo, quarto dedo. Tá bom? E aí vocês vão ver as notas que a gente está tocando depois na partitura. Apoia, desliza, e a desliza na volta. Agora vocês, começando, primeiro dedo, si, mi, mi, si, dó, fá, dó. Observe o movimento do cotovelo, ó. Fá sustenido, dó sustenido, ré, sol, sol, ré. Muito bem. Esse exercício, eu recomendo vocês praticarem em todas as cordas. Na lá, na ré, na sol e na do. os contrabatistas também podem fazer o mesmo exercício em cada uma das cordas, também pensando nessa sensação de deslizar a mão. Eu tinha um professor que falava que a gente deve imaginar, para quem gosta de doce, que o seu espelho está repleto do seu doce predileto, brigadeiro, mel, doce de leite, e que você está deslizando e nunca pulando ou tropeçando no espelho. É uma boa imagem para você fazer, que está deslizando no espelho. Para isso, o seu polegar não pode estar apertando o instrumento, ele também deve deslizar. Tá bem? Agora, a gente vai fazer mais um exercício para fixar bastante essa mudança da primeira para a quarta. Nesse caso, agora, a gente vai partir sempre do quarto dedo. Então, lembra que o nosso quarto dedo na primeira posição anota a corda seguinte. É a mesma, só que uma oitava acima. Sol, corda solta, quarto dedo na primeira posição, o sol, uma oitava acima. A gente vai treinar agora sempre partir do quarto dedo e indo nota a nota da quarta posição para a gente automatizar esse movimento. Tá bem? observa a velocidade da minha mudança, tá bem tranquila e eu tô deixando bem pro final. Se eu fizer mais lenta, vai sair mais o som do caminho. E esse som do caminho tem um nome, ele se chama glissando, que é justamente esse deslizar. Ele pode ser bem importante nesse começo pra você ouvir aonde você vai chegar. Então, vamos fazer uma vez com glissando? Ouça uma vez com glissando. bem devagar. Bem devagar, ó. Então, dá pra ver que quando a gente faz a mudança bem lenta, a gente ouve o caminho da nota. Isso é bem útil no começo. vocês podem fazer várias vezes com glissando. Sempre lembrando de deslizar com leveza e não isso, ó. Aí você vai ficar com dor na mão e o som não vai ficar muito legal. Depois, se você, dependendo da música, a gente quer que a mudança soe, às vezes, mais limpa, mais sem ruído, sem esse caminho do meio, né? E, às vezes, a gente quer mudanças super expressivas, mais líricas. Com o tempo, você vai poder escolher que tipo de mudança você quer. Por enquanto, é importante pensar no relaxamento, no deslizamento e quão rápido ou quão lento você vai fazer essa mudança de posição. Isso vai implicar em maior glissando ou uma mudança mais limpa. Isso que eu quero para que vocês prestem atenção agora, tá bom? Vamos fazer esse mesmo exercício na corda lá e agora sem tanto glissando, que vai ser o mais parecido com o que a gente usualmente toca, tá bom? O mesmo desliza, apóia, desliza, chegou. Então, esse é um exercício bem prazeroso de fazer. lembre-se que sempre, independente do que você está trabalhando, se a gente está com foco na mão esquerda, nunca se esqueça do que a gente já falou sobre o ângulo do arco, sobre puxar e empurrar a corda usando também o corpo e não só o braço para que o seu som fique mais bonito e treinar, por exemplo, a afinação possa ser uma coisa prazerosa, bacana de se fazer e não uma coisa só repetitiva, tá bom? Para vocês praticarem também as mudanças de posição, é bem interessante a gente fazer uma escala com um dedo só. É meio estranho, mas a gente vai fazer numa corda só com um dedo só. Aí vocês vão ver que tanto uma mudança de meio tom como uma mudança de um tom, elas sempre vão ter o mesmo princípio. Vamos fazer então? Então, vamos começar com a escala de ré maior e a gente vai fazer essa escala só com o dedo 2. então primeiro vamos ouvir a escala de ré maior se não fosse tocada na mesma corda, olha. Confere, certo? Agora a gente vai fazer essa mesma escala mudando para várias posições só com o dedo 2 e eu quero que vocês observem esse movimento do seu cotovelo e sempre deslizando lembrando do seu doce preferido. Tá bom? Vamos voltar. Meio tom, um tom, um tom, um tom, meio tom. O dedo 2 ele é um dos nossos dedos mais fortes. Vamos tentar agora fazer com o quarto o dedo. Você vai ver que vai fortalecer bastante e você vai sentir o impulso na mão toda. Tá certo? Vamos fazer na corda sol. Escala de sol maior. Agora só o quarto dedo. Volta. Então, muito bem. Vocês podem praticar também com o primeiro dedo na corda lá. Fica muito bom. Escala de lá maior. E com o terceiro dedo na corda dó. Façam em casa. Ok? Eu vou tocar para vocês agora o tema do Carnaval dos Animais que o violoncelo faz representando o cisne. Tá? Numa obra de Sanssans. É uma obra muito linda. É um tema muito lírico que a gente pode fazer de muitas formas dependendo do jeito que você muda de posição. Mais lentamente, com mais glissando, com menos glissando. Então, para dar um exemplo de como a questão da mudança de posição influencia na forma de você interpretar uma obra. Tá bom? 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 Então, se vocês observarem, tem horas que eu faço a mudança mais devagar, tem horas que eu faço a mudança mais limpa. Olha só. Aqui a gente quase não ouviu, né? Aqui também não. Mas olha agora. Agora vai ser limpo. Agora bem calmo. Então, isso é só para dar um exemplo de como a mudança é importante na forma de a gente tocar o nosso instrumento e poder expressar a nossa musicalidade. Tá bom? Boa prática e a gente se vê na próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí